Olá Zé. Olá Marisa. Bem, esta semana podemos voltar um bocadinho ao Fit for 55, que eu tenho que falar mais devagar para não. É difícil dizer, arranjaram um mau nome. Sim, para não. O Objetivo 55, nem sei muito bem como é que se diz, como é que é traduzido em Portugal, mas a meta da redução dos 55% de emissões de gases de efeito de estufa até 2030 por relação a 1990 e o famoso pacote que falámos na semana passada, que tem mais ou menos 30 propostas legislativas para abarcar esta meta de redução e que foi completamente destruído na votação, sobretudo a parte relativa ao mercado de emissões e outros dossiers ligados a esse mercado de emissões, mas que foi destruída na votação da semana passada, como já conversámos, por uma maioria de direita que basicamente quis eliminar os poucos objetivos concretos para atingir esta meta de redução. E esta semana teve um desenvolvimento interessante com o facto de 10 chefes de Estado de 10 países da União Europeia terem publicado uma carta aberta basicamente chamando a atenção do Conselho, onde estão mais de 17 países para além deles, e do Parlamento, com estes compromissos, com a forma como está a ser votado e encarado este processo, de nenhuma forma que se consiga cumprir esta meta dos 55% de redução de emissões, que nós já dissemos várias vezes, já é curta em si mesmo, e portanto apelando a que não deixem influenciar a legislação a tal ponto que não se possa cumprir esta meta, por um lado, e por outro lado que não se consiga chegar à neutralidade de carbono, pelo menos em 2050. Como eles referem, pode ser antes de 2050, e que a meta dos 55% é por baixo e não o limite máximo de redução. E portanto estes chefes de Estado têm a particularidade de ser dos governos da União Europeia, de partidos que fazem parte da família dos socialistas e democratas, onde está o Partido Socialista português, e dos liberais, com a exceção da Áustria, que é uma coligação PPE-verdes e portanto Partido Popular Europeu-verdes. Além da Áustria, foi assinada pelo chanceler alemão e pelos chefes de Estado de governo, neste caso da Dinamarca, de Espanha, da Finlândia, da Irlanda, do Luxemburgo, da Holanda, da Suécia, da Eslovénia, mas não está aqui Portugal, que é o único da mesma família, e portanto não faz este apelo a uma política climática mais exigente. Isto é bastante relevante. Sim, isto infelizmente é um padrão na atuação do governo português na Europa, nas instituições europeias, que é o governo europeu antes de mais está calado. Não abre a boca para falar sobre coisa nenhuma no que diz respeito ao futuro da Europa. Nós já nem estamos propriamente no paradigma do aluno bem comportado. Neste momento estamos no aluno que falta às aulas, ou o povo então vai às aulas, mas não fala. Mas dá a sensação que esta aula faltaram mesmo, porque os governos da família dita socialista estão aqui... Não, isto é extraordinário, por várias razões. Em primeiro lugar, eu acho que na última sessão plenária a direita prestou-se a um espetáculo absolutamente degradante. Ou seja, nós tivemos os liberais, a direita, o PPE, onde está o PSD e o CDS, e a extrema-direita. Mas, portanto, estes dois primeiros grupos, aproveitando os votos da extrema-direita negacionista, ou seja, a extrema-direita que defende que não se deve fazer nada para combater as alterações climáticas. E esta coligação descaracterizou por completo um relatório que já era um relatório muito limitado do ponto de vista dos seus objetivos. Com a agravante, no caso dos liberais, o terem feito, violando os compromissos que tinham acabado de assumir na negociação desse relatório com os outros grupos, com a esquerda, os verdes e os socialistas. E, portanto, há aqui duas contradições flagrantes. A primeira é a contradição dos governos liberais que vêm protestar com uma decisão do Parlamento Europeu, cujos principais responsáveis foram precisamente os deputados liberais que renegaram o acordo que tinham feito à sua esquerda para se juntarem à direita e à extrema-direita. E depois o Partido Socialista, que aparentemente não tem problemas em ser o único governo socialista da União Europeia que não vem tomar posição sobre uma situação desta gravidade. Ainda por cima, um governo socialista que passa a vida a falar, mais em discursos do que propriamente em ações concretas, do seu compromisso com a transição energética e o combate às alterações climáticas. As próprias organizações ambientalistas já vieram dizer que esse compromisso está muito empolado no plano de recuperação e resiliência português e que a porcentagem real de investimento verde no PRR português está abaixo da média dos Estados-membros da União Europeia. Mas agora parece que nem sequer tomadas de posição somos capazes de ter, mesmo quando toda a família socialista e a família liberal estão envolvidas nessas tomadas de posição e na pressão que é necessário fazer sobre todas as instituições europeias para passarem dos discursos a ações e mesmo a ações que já são bastante modestas. Sim, até porque justiça seja feita a posição da bancada socialista portuguesa nesta matéria, que no Parlamento foi bastante clara de rejeição também deste acordo que foi completamente destruído pela direita e pela extrema-direita. Mas é verdade, portanto, não há tomada de posição. Agora vai haver a reunião do Conselho, vamos ver qual será a posição de António Costa nesta matéria, mas seria importante fazer pressão junto dos outros governos, como é evidente, e começar a trabalhar para evitar que o pacote que venha a sair seja ainda pior do que aquele que foi votado no Parlamento e que agora terá que ser sujeito também a uma segunda votação. A par disto, mas relacionado sobretudo com a questão da energia e da transição energética, o Sola von der Leyen continuou a fazer as suas visitas para novos acordos de abastecimento, neste caso específico de gás, e aproveitou a visita ao Médio Oriente, destes três dias, em que foi falar também com o governo palestiniano, com a autoridade palestiniana, para se sentar à mesa com o governo israelita e assinar um acordo com o governo israelita. O problema aqui é um problema com várias dimensões, mas desde logo não deixa de ser, do meu ponto de vista, condenável que só se tenha libertado as verbas que estavam suspensas de apoio às populações mais vulneráveis na Palestina, que estavam sujeitas à condicionalidade, no mesmo momento em que se decide dar mais financiamento ao Estado agressor que ocupa o território palestiniano, que é Israel. Em segundo lugar, um acordo com Israel para o gás entra na mesma linha do que já falámos, dos acordos em relação ao Qatar, por exemplo, estamos a substituir um regime como o de Putin por regimes como o da família Bin Salam ou de Netanyahu. E uma terceira dimensão ainda mais problemática nisto tudo é que o abastecimento energético da União Europeia por via de Israel far-se-á com o apoio e os canais existentes no Egito. Portanto, mais uma mão estendida a Sisi, um regime com caráter ditatorial e que tem sido condenado por organizações não-governamentais, com perseguição total aos ativistas, aos opositores políticos com assassinatos a decorrerem permanentemente, incluindo um caso tão conhecido como foi o de Júlio Reggiani, o estudante italiano que participou a uma manifestação e que não saiu de lá com vida. E, portanto, tudo isto, de repente, parece apagar-se nesta fotografia com o acordo que se vai fazer com Israel. Esta Comissão Europeia tem mostrado um alinhamento absolutamente pavoroso com o governo israelita, aliás, que nem sequer está na tradição europeia, que é uma tradição de alinhamento com as resoluções das Nações Unidas sobre o conflito israelo-palestiniano e o compromisso com o Estado palestiniano viável. Esta Comissão tem um alinhamento com o agressor brutal e que tem tido múltiplas ocasiões para confirmar. E neste caso, basicamente, a libertação de fundos para os palestinianos é uma moeda de troca, mas uma moeda de troca com, digamos assim, com um câmbio extraordinariamente desfavorável. Ou seja, nós vamos basicamente reforçar ainda mais a capacidade de Israel para continuar esta agressão e, enquanto damos uns trocos aos palestinianos para, de alguma forma, limpar a consciência. Isto no momento em que a agressão militar de Israel à Palestina conhece, aproveitando o fator de extração com a guerra da Ucrânia se intensifica, como há muito tempo não se intensificava, e visa jornalistas e, enfim, atinge novos máximos de grotesco. E o outro fenómeno já tínhamos falado sobre. A União Europeia não tratou da transição energética quando devia ter tratado e hoje anda a baloiçar entre regimes muito pouco recomendáveis para resolver o problema da resposta à guerra na Ucrânia e depois com sanções que têm uma eficácia muito limitada, como é evidente, porque mesmo a respeito do petróleo, a União Europeia tratou de anunciar uma sanção relacionada com o petróleo, que depois é um queixo suíço, porque basicamente limitou a entrada de petróleo por via marítima, mas o resto do petróleo vai continuar a circular e, portanto, há uma certa... E, além disso, o gás, embora esteja anunciado o corte de abastecimento a partir da Rússia, não é com efeitos imediatos e, portanto, continuamos a pagar à Rússia muitos milhares de milhões de euros pelo gás que vem e agora, pelos vistos, vamos distribuir também esses dividendos com o Catar, Israel e, provavelmente, com o Egito pela passagem desse gás a caminho da Europa e isto é realmente problemático. E na mesma visita nem sequer houve a preocupação de esforçar a hipocrisia, que é também uma coisa que eu creio que não havíamos visto antes e com a qual podíamos viver bem sem, porque, de facto, isso foi estender a mão aos palestinianos, mas, ao mesmo tempo, reforçar o braço que está permanentemente a atacá-los e isso é evidente. Mas, para não falarmos só destas coisas aqui, está chegar ao fim de negociações, um relatório que tens trabalhado muito, queres falar um bocadinho sobre ele? Sim, foi um relatório muito difícil, essencialmente porque o Parlamento Europeu trazia de relatórios anteriores compromissos com legislação comunitária que, de alguma forma, reconheça e dê eficácia legal a um conjunto de problemas de saúde mental e que crie não apenas responsabilidade pública, que obviamente implica defender um investimento nos serviços públicos para responder a esses problemas, mas também responsabilidade das entidades patronais em relação a todos os problemas de saúde mental que ocorrem no local de trabalho. E esse é mais o enfoque específico deste relatório em concreto. As negociações foram muito duras porque houve, mais uma vez, um entendimento entre os liberais, a direita e a extrema-direita, sendo que um entendimento com a extrema-direita sobre saúde mental é particularmente grotesco, até tendo em conta as posições históricas desta família política sobre saúde mental, mas basicamente o que houve foi uma posição concertada da esquerda, dos verdes e dos socialistas em torno de algumas linhas vermelhas. Não está um grande relatório, mas está um relatório que apela inequivocamente a um enquadramento legal, ou seja, a diretivas que estabeleçam este princípio do investimento nos serviços públicos na tipificação de várias situações de saúde mental no local de trabalho e da responsabilidade patronal, que é uma questão absolutamente decisiva. E desse ponto de vista é um relatório que dá um passo na direção certa do ponto de vista de dar alguma tração às políticas de saúde mental, mantendo o princípio de que as políticas de saúde são uma competência nacional, ou seja, há um enquadramento europeu e é positivo que esse enquadramento europeu exista, mas no quadro de políticas de saúde nacionais. O que me parece mais importante e que era uma das grandes reservas da direita neste relatório é que se diga com todas as letras que não se pode dizer que vamos dar um impulso às respostas públicas no plano da saúde mental e que não vamos precisar de mais investimento para que esse impulso seja possível e felizmente o relatório foi no sentido certo a esse nível. Sim, mas é passo de bebê, mas um passo importante de facto para reconhecer e começar a reconhecer a importância da saúde mental no contexto do trabalho, no contexto do trabalho, os outros também, mas aí tem sido de facto muito escondido e não considerado pela generalidade de quem devia considerar e portanto é importante, sem dúvida. Ficamos por aqui, até para a semana. Até para a semana.